Olá, bom dia! Inaugurado o Pavilhão Brasileiro na COP27 no Egito. Cade Único. Famílias têm até sexta-feira para atualizar informações. Enem Inclusivo. Provas acessíveis dão oportunidade a pessoas com deficiência. Terça-feira, 8 de novembro. O Brasil em Dia já está no ar. São oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A equipe de transição do governo eleito participou de várias reuniões ontem em São Paulo. O repórter Pablo Mundim tem as informações. Depois de um dia de descanso, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou a transição de governo nesta segunda-feira. Foram várias reuniões aqui nesse hotel, na Zona Sul de São Paulo, e que duraram praticamente todo dia. Na pauta, Lula e a equipe coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, além de Gleice Hoffman e Aloysio Mercadante, discutiram novos nomes para integrar a transição até a posse de 1º de janeiro. Também falaram sobre os desafios para o orçamento do ano que vem. O principal deles é o ajuste orçamentário para garantir o auxílio de R$ 600 para a população carente. Mas também recursos para ganho real do salário mínimo, além da saúde e educação. Nesta terça-feira, Alckmin deve se encontrar com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, em Brasília. E vai anunciar parte da equipe de transição do governo. O presidente eleito, Lula, também deve participar de agendas em Brasília na próxima quarta-feira. E durante a semana da COP27, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que acontece no Egito. E começou hoje a programação oficial do Pavilhão Brasileiro na COP27, a Conferência do Clima da ONU lá no Egito. Aqui em Brasília também tem COP. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje os trabalhos ocorrem de forma paralela, aqui no Brasil e também no Egito. Lá começam os trabalhos no Pavilhão Brasileiro, que fica na COP27. Hoje vão ser discutidos temas como o mercado global de carbono, efeito estufa e também como deixar as escolas mais verdes. Todos os debates contarão com a presença do Ministério do Meio Ambiente. Bem, e quem está aqui no Brasil também vai poder interagir com quem está lá fazendo esses trabalhos no Egito. Aqui no Brasil, na Confederação Nacional da Indústria, os debates começam daqui a pouquinho, por volta das nove da manhã, com a presença do Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ele vai contar, ele vai ter uma conversa, vai mediar uma conversa com outros ministros, como o da Educação, Vitor Rodói, e também o Ministro da Economia, Paulo Guedes. A previsão é que depois ele siga, semana que vem, os trabalhos presenciais no Egito. E olha, ontem na COP27, o secretário-geral das Nações Unidas convocou os países a fazerem, a firmarem um pacto global, um pacto de solidariedade climática. O uso de fontes renováveis é um dos principais assuntos tratados na COP. E o Brasil vai mostrar o potencial que tem no uso dessa energia limpa. Vamos assistir. Mais de 40 mil pessoas de 190 países reunidas para debater o futuro do clima no planeta e a segurança alimentar e hídrica. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano ocorre em Charm El Sheikh, no Egito. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ressaltou que as emissões de gases de efeito estufa e as temperaturas globais continuam crescendo e que se não forem tomadas medidas rápidas, o caos climático será irreversível. Ele convocou a humanidade a fazer um pacto de solidariedade climática. O secretário-geral também pediu aos países que concordem em eliminar gradualmente, até 2040, o uso do carvão para a produção de energia elétrica. A queima do produto é uma das principais causas para a emissão de gases do efeito estufa. O uso de fontes renováveis para a produção de energia limpa é um dos principais temas da COP27. E o Brasil quer mostrar o potencial nessa área. Atualmente, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 84% de toda a energia produzida aqui vem de fontes renováveis, como a água nas hidrelétricas, o vento e o sol, na energia eólica e solar. No mundo, a produção de energia limpa é de apenas 27%. No Brasil, a energia solar e a eólica bateram recordes de produção neste ano. Somadas, as duas fontes são suficientes para fornecer energia limpa para mais de 40 milhões de pessoas. Famílias que participam dos programas sociais do governo federal têm até a próxima sexta-feira para atualizar as informações do Cadastro Único. A prorrogação do prazo foi um benefício para a Lei de Anne. A diarista deixou o recadastramento para a última hora e quase fica sem o benefício. Ela tem uma filha de 15 anos que está grávida. E o Auxílio Brasil é que tem custeado grande parte das despesas de casa. É um gás, é uma água, é uma luz, é alimentação em casa. O prazo vai até o dia 11 de novembro. Os processos estão em andamento desde fevereiro e atingem pelo menos 8 milhões de famílias. Gente como o Lei de Anne, que está há mais de dois anos sem nenhuma atualização no cadastro. As famílias que participam dos programas sociais do governo federal devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada, a Tarifa Social de Energia Elétrica e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios. O Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal. Então é importante que a população faça o seu cadastro e que mantenha o seu cadastro atualizado para fazer juiz aos benefícios que já recebe como também de outros. Vou ficar bem atenta, não vou esperar tanto tempo e estar anunciando em televisão para não ter que pegar o puxão de orelha e vir realizar. E o Enem está chegando. Com provas mais acessíveis e inclusivas, pessoas com deficiência têm mais oportunidade de ingressar na universidade. Aos 20 anos, o Vinícius, que é surdo, vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio pela primeira vez. Ele quer cursar libras na Universidade de Brasília e se tornar professor. Eu quero muito ser aprovada no Enem, eu não vou desistir, eu não quero reprovar, então eu estou muito ansiosa. O exame aplicado por meio de uma videoprova é um incentivo para muitos alunos, como explica a Aline, professora desta escola pública no Gama. É a garantia de direitos, a garantia de oportunidade, para que o surdo faça a prova na língua dele. Videoprova com a tradução de itens em libras, prova em braile ou com letra ampliada, mesa para cadeira de rodas. Esses são alguns dos recursos disponíveis para os participantes do Enem este ano. A ideia é garantir que as provas, que serão aplicadas em novembro, sejam mais acessíveis e inclusivas. A plataforma Videoprova em Libras tem todas as questões de edições anteriores do Enem em língua brasileira de sinais. Tudo isso em nosso portal. Terão acesso aos recursos de acessibilidade, aqueles que fizeram a solicitação no momento da inscrição. Roger conta que cresceu enfrentando dificuldades por ser deficiente auditivo. Ficou um período sem estudar, mas hoje sonha novamente com uma vaga na universidade. Antigamente eu acabei parando os estudos, como a dificuldade de ter intérpretes, né? E agora, como a gente retornou aos estudos, vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade. Estou gostando muito, estou muito feliz. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2022. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. É uma prova que também tem a prova adaptada em braile para aqueles com deficiência visual. Então, pensamos em todas essas variáveis para que seja um exame que transcorra com a maior tranquilidade possível e que a gente espera que todos os estudantes façam uma excelente prova. O SUS oferece tratamento especializado para pessoas com alopécia, que provoca a queda e a perda de cabelo. Segundo especialistas, afeta homens, mulheres e também crianças. Marco Antônio percebeu que o volume dos cabelos estava diminuindo e decidiu procurar um médico. Ele tem alopécia androgenética, a mais comum entre os homens. Há seis meses, começou o tratamento no Sistema Único de Saúde. Senti que a queda de cabelo diminuiu bastante, passa o pente, diminuiu e inclusive está mais grosso o cabelo. No Distrito Federal, um dos locais com tratamento especializado e gratuito é o Hospital Universitário de Brasília. Segundo este dermatologista, várias doenças podem causar diferentes tipos de alopécia, que afetam também mulheres e crianças. No caso específico da calvície, alopécia androgenética, a gente tem hoje drogas e procedimentos que bloqueiam a doença, que não deixam essa doença avançar e outros tratamentos que melhoram a cosmética capilar. Então, engrossam aquele fio, fazem com que o paciente pareça que ele tem mais cabelos do que ele realmente tem. Nem toda queda de cabelo é alopécia, já que os fios passam por um processo de renovação contínua. Mas, segundo os médicos, o alerta é quando essa perda é acentuada, provocando falhas no couro cabeludo ou mesmo em outras partes do corpo que possuem pelos. Uma consulta com um especialista é fundamental para que você tenha o diagnóstico correto e dessa maneira que você possa fazer o tratamento mais adequado para o seu tipo. No SUS, além do tratamento médico, o paciente também conta com acompanhamento psicológico. A gente sabe que a função do cabelo, o impacto dos cabelos na vida do ser humano é muito além do seu papel biológico. Tem todo o seu impacto do ponto de vista social, nas relações inter-humanas. Há oito anos, Mary descobriu que tem alopécia causada por uma doença autoimune. Nas redes sociais, ela fala sobre autoestima com mulheres que também perderam os cabelos. Já conheço muitas mulheres que chegaram ali na minha página por conta de eu divulgar a doença e pedindo apoio, querendo compartilhar experiências, falar sobre a dor. Porque é um processo muito doloroso. Então, assim, eu creio que foi realmente uma missão do céu para mim. E hoje, eu vou falar para você, eu me vejo linda. A Olimpíada Brasileira de Matemática entregou prêmios aos vencedores da edição de 2019, depois de dois anos sem a premiação pública por causa da pandemia. A cerimônia foi ontem em Salvador, na Bahia. Félix se interessou pela matemática ainda jovem, no trabalho como artista plástico. Quando voltou para a escola para concluir o ensino médio, fez a Olimpíada Brasileira de Matemática e levou para casa a medalha de ouro. Minha esposa e meus filhos sempre foram eles que me incentivaram para voltar a estudar. Aí eu resolvi fazer o EJA e um bom dia, disseram para mim que tinha uma prova da Olimpíada. E resolvi fazer a prova e ganhei uma medalha de ouro. E hoje estou aqui. Amanda, de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, foi buscar em Salvador, na Bahia, a medalha de ouro que conquistou na Olimpíada Brasileira de Matemática de 2019. Fiquei muito feliz. Meu pai começou a me elogiar, ficou contente. Disse, essa é minha filha, sabe? Aquele orgulho que os pais ficam. Mais de 18 milhões de jovens de todo o país participaram da 15ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. Das mais de 54 mil escolas inscritas, 49 mil eram públicas. A competição é voltada para estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Depois de dois anos sem realizar cerimônia de premiação por conta da pandemia do coronavírus, a Olimpíada de Matemática entregou as medalhas dos vencedores da edição de 2019. Ao todo, 579 alunos de todo o país foram condecorados. Quase que um voltar à vida e poder conviver com essas caras entusiasmadas, pessoas jovens, cheias de talento e com um futuro brilhante à frente deles. Isso é uma enorme alegria para todos nós. É isso aí. A gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau.